Olá, eu me chamo Vitor Matheus Alves Vargas, eu sou aluno do curso de Graduação em Engenharia Geológica da Universidade Federal de Pelotas, e eu estou aqui para apresentar para vocês um trabalho intitulado Sedimentologia, Monitoria e o Ensino Remoto. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela professora Camille Urban. A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada e desenvolvimento de alunos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. A monitoria aqui descrita ocorreu no primeiro semestre do ano de 2021, que corresponde ao semestre letivo 2020-2, no formato de uma monitoria voluntária na disciplina de Sedimentologia sobre a responsabilidade da professora Camille. Devido à pandemia Covid-19, instalou-se um cenário emergencial na rede de ensino que gerou necessidade da transformação do ensino presencial para o ensino remoto. Para trabalhar com essa realidade, a plataforma Moodle foi fundamental para a execução da monitoria. Nela ocorreu o desenvolvimento de uma das principais atividades de contribuição, que foi o desenvolvimento de questões destinadas a questionários aplicados nos licentes, utilizadas também como um complemento na avaliação dos alunos ao longo do semestre. Esse trabalho, de maneira geral, ele relata as principais atividades, características, ferramentas utilizadas no processo de monitoria via ensino remoto, assim como as principais interpretações e justificativas observadas do ponto de vista do monitor. O papel desempenhado pelo monitor foi executado conforme o cronograma de planejamento sintetizado na tabela 1, que eu estou apresentando para vocês, onde estão listados ali os prazos, as quantidades, temáticas e exercícios que foram desenvolvidos pelo mesmo na plataforma Moodle. Também consta na tabela a disponibilidade de acompanhamento e auxílio e suporte também, em geral, referente às dúvidas do conteúdo de atividades que os alunos tinham. Essa função foi ofertada durante todas as semanas do semestre, que foram contempladas pelo cronograma de planejamento realizado através de uma comunicação virtual via e-mail. Com metodologia também, esse trabalho foi desenvolvido um gráfico, com as características das atividades desenvolvidas pelo monitor, dentre as modalidades de questões que existiam disponíveis no Moodle para que fossem realizadas. A informação que esse gráfico gerou foi utilizada para sinalizar quais foram as modalidades mais utilizadas e justificar também a implementação dos questionários aplicados. Com todo o advento da pandemia, as saídas de campos e as observações de amostras em laboratório foram impossibilitadas, formando uma necessidade de uma intensificação das atividades didáticas e o acompanhamento de uma maior disponibilidade de horário dos alunos no decorrer do semestre. Essas características foram as características que guiaram todo o processo e as ferramentas utilizadas na monitoria da disciplina. No total, foram elaboradas 43 questões didáticas, que foram distribuídas entre as atividades observadas no gráfico 1. Dentre as 16 modalidades que estão disponíveis no Moodle, os 6 foram utilizadas. A modalidade de questões mais utilizadas, como vocês podem observar, foi a raça de sol e o resultado sobre a imagem, com 25,56% do total. Esse percentual foi dado justamente, acredito, como uma maneira de facilitar a assimilação dos conceitos, usando uma forma mais visual dessas questões e buscando familiarizar ao máximo os alunos com o material descrito nas aulas de explicações teóricas. Também é possível ressaltar o meu aprendizado pessoal adquirido na experiência de monitoria, que possibilitou que eu tivesse uma revência de graduação diferenciada, enriquecendo o meu conhecimento técnico em técnicas acadêmicas e também edificando toda a minha bagagem para o meu futuro profissional. Esses relatos, eles justificaram todos esses relatos juntos de forma concisa a presença e a importância da monitoria como um instrumento edificante e favorável no processo da aprendizagem, tanto mais dos alunos quanto do monitor. A experiência de monitoria foi uma tarefa desafiadora dentre as demais demandas normais do aluno de graduação e mostrou-se igualmente rica em conhecimento e inspiração devido à utilização desses diferentes ambientes de aprendizado e as novas tecnologias que eu utilizei. Além da consequente fixação dos conceitos científicos da disciplina no exercício da monitoria, a experiência também proporcionou um desenvolvimento de aprendizado referente à atividade de elaboração e adequação de exercícios didáticos para uma plataforma virtual e para o ensino EAD de modo geral. Aqui eu apresento para vocês a bibliografia utilizada no trabalho e eu gostaria de agradecer a todos.